Aham, oh, isso é bondido da do dedo, passando em Pum 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 e Itamoeira, vem assim, oh Com as doses, bebida rosa, de salto alto, pra da Milano toda sensual, será que ela é do Jog? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde embaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada Deixar você molhada, só não ficar sem graça Mas se tu quer foder, tem que vir acompanhar Que minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Marca a presença na goma, dizia eu ir viajar Eu não sei quando eu volto, não sei quando eu vou te trombar Larga esse seu celular e brinca, na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas ainda, palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas, ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida, eu sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa, de salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do jog? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde embaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Eita, pega minha boca, tá cheio de cusco aqui, vai Que guri Oh, pãozinho do cara Passando em pouco Isso é bondido, gato preto Me chama Peraí, deixa eu arrumar o microfone aqui no estúdio todinho, hein? Duas doses, bebida rosa, de salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do jog? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde embaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Mas se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Finge eu ir viajar Eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas ainda É palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que você precisa Com as doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do jog? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde embaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Nove, três, vinte e sete Setenta, sete e sete Tô falando pra você Tô empancada Uma porra dessa Só quer ser empresário Tá aquele que então, papai? Prega o guardão prego Na sandália aqui que tô O relógio da Republicans Quero tomando uma bandinha Tava em peração Legenda por Sônia Ruberti